E agora a informação da ilha do Campeche, de uma pessoa que estava nesse paraíso que nós temos aqui na capital, de repente começou a passar o mal. Rapidamente, então, a guarnição lá da Praia do Matadeiro, que é uma praia ali próxima ao Campeche, veio com a moto aquática, mas como o mar estava muito revolto para transportar a vítima, houve a necessidade do apoio do arcanjo, como a gente vê nessas imagens, que foi até lá a aeronave, fez o pouso e levou a pessoa até de uma ilha para outra, né? Foi o transporte da ilha do Campeche para a ilha de Santa Catarina.